Via da Morae 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 Via da Moda Via da Moda Via da Moda Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação do Calçados Rosa, já mostrando novidades da próxima estação. Tem muita coisa bonita que daqui a pouco você vai conferir no programa. A Alecrim também com a sua promoção Leve 3 Pag2, peças super bonitas e diferentes que a gente vai estar mostrando daqui a pouco. E você pode comprar 3 peças, pagar 2 e parcelar no cartão em uma e mais duas vezes. Daqui a pouco a gente passa algumas sugestões especiais da Alecrim. Via vai de Cascavel com toda a loja com promoção especial pela metade do preço. Tudo o que você vai ver no nosso editorial, mais tudo o que você encontrar na loja pela metade do preço. Vale lembrar que não são peças selecionadas. É todo o estoque da loja que nós colocamos pela metade do preço. É uma promoção imperdível que vale a pena você se deslocar até Cascavel para comprar peças especiais, como por exemplo a coleção de Iorani Rabelo, que está com 50% de desconto e a loja revende com exclusividade. O que encerra o nosso programa é o de Silida Hermes, desta última edição do Circuito de Moda Internacional, que é uma das marcas mais renovadas, mas que vem com frescor aí, com uma coleção luxuosa. Vale a pena você conferir. Mas isso para encerrar o programa. A gente volta já já. Você está assistindo Via da Moda. Oferecimento Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.